Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija.